Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente numa aula de multiplicação, só que hoje vamos falar sobre dobro e triplo. Dobro e triplo, gente, lembra duas tabuadas muito simples. A tabuada do dois para dobro e a tabuada do três para triplo. Pensem no comecinho da palavra, ó, dobro, dois, triplo, três. Tá? Simples assim. Quando eu quero multiplicar um número por dois, a tabuada do dois. Quando eu quero multiplicar um número por três, eu uso a tabuada do três. Aqui eu dobro, aqui eu triplico, ok? Vamos fazer um exercício só pra vocês entenderem. Vamos supor que eu queira saber o dobro do número oito. Duas vezes oito, dezesseis. E se eu quiser saber o dobro do número sete? Duas vezes sete, quatorze. Mas eu quero saber o dobro do número quatro. Duas vezes quatro, oito. Vou fazer um cálculo mental rapidinho aqui. Se eu quiser saber o dobro do número quinze. Quinze mais quinze são quanto? Hum, hum, hum. A tabuada do cinco. Quinze mais quinze são trinta. Duas vezes quinze, trinta. Triplo. Quero saber o triplo do número três. Três vezes três, nove. Ah, mas agora eu quero saber o triplo do número nove. Tá? A tabuada do três. Três vezes nove, vinte e sete. Ah, e o triplo do número zero? Todas as vezes que eu multiplico um número por zero, é sempre zero. O zero, não dá pra você multiplicar. Três vezes zero, zero. Zero, não tem triplo. Tá bom. Três vezes um. Todas as vezes que eu multiplico um número por um, é sempre ele mesmo. Então, o triplo de um, três vezes um, três. Então, todas as vezes que eu multiplico um número por um, é sempre ele mesmo. O triplo de um, são três. Um, dois, três. Simples assim, não tem dificuldade. Então, só lembrem disso. Todas as vezes que nós queremos aplicar o dobro, saberá duplicar qualquer número, tabuada do dois. Quando eu quiser triplicar qualquer número, tabuada do três. Dobro, triplo. Simples assim, tá? Lá na agenda Edu, tem um linkzinho que vai reforçar esse conteúdo. Link das tabuadas também. Treinem tabuada, memorizem. Vão multiplicando na cabecinha de vocês. Tabuada é tudo, gente. Ok? Espero que gostem. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.